Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Obrigado pela presença. Obrigado pela compreensão com relação à logística do horário. Hoje a gente vai trabalhar dois temas muito importantes e que estão correlacionados ao decorrer do nosso curso. Como vocês sabem, a gente nas primeiras aulas está trabalhando a parte introdutória da criminologia. Então, o que a gente está vendo nesses encontros? A gente trabalhou o conceito de criminologia, trabalhou os métodos de criminologia e, em seguida, ingressou, digamos assim, num macro tema que é constituído pelos objetos da criminologia. No primeiro encontro a gente viu o delito em si, depois trabalhou com o autor desse delito. Nas últimas duas aulas, a gente está trabalhando a parte relacionada à vítima, todo o arcabouço teórico associado à vitimologia. E falta o quarto objeto, que é o controle social. Vai ser trabalhado hoje. Então, nesse primeiro momento, reprisando tudo, o conceito, os métodos e os objetos da criminologia. A partir do encerramento desse primeiro módulo, a gente vai poder ingressar nos pensamentos criminológicos propriamente ditos. Então, a gente vai começar a trabalhar a escola clássica, o positivismo criminológico, ingressar nos pensamentos sociológicos norte-americanos, até chegar ao ápice da nossa disciplina, que é a criminologia crítica. Então, todo esse percurso está sendo construído para a gente poder sempre compreender cada uma dessas etapas do percurso dos pensamentos criminológicos. Tudo bem? Então, hoje, são dois temas, como eu falei, bastante importantes. O primeiro é a vítima dogmática. Vai ser o último assunto dentro do estudo da vítima, enquanto terceiro objeto da criminologia. É um tema interessantíssimo. Ele também constitui uma excelente estratégia de defesa. Então, interessantes teses de defesa podem adivir deste tema. Em seguida, para terminar o estudo da parte introdutória, a gente vai trabalhar o controle social, o último dos quatro objetos da criminologia. E ele tem relação direta com o nosso próximo encontro, que vai representar o início do percurso dos pensamentos criminológicos, a partir do estudo da estrutura do sistema penal. Então, a gente vai trabalhar as agências que constituem o sistema penal, todos os processos que estão correlacionados ao sistema penal, com destaque para os de criminalização, vitimização, agora sob já uma outra ótica, o de policização, como a gente viu também na última aula, foi cobrado na prova da Defensoria Pública do Amapá, no início do mês. Então, todos esses processos estão relacionados ao estudo dessa parte, que é o sistema penal. Então, esses são os nossos próximos passos. Então, sem mais delongas, já adentrando a análise da vitimodogmática, vou trabalhar algumas considerações iniciais. O grande expoente da vitimodogmática, o autor que elaborou as bases teóricas desse tópico, é o professor alemão Bernstein Schoenmann. Ele tem um artigozinho dele de 2009, bem interessante, se alguém depois tiver interesse, eu posso compartilhar. Mas outros autores também já trabalham bem profundamente esse tema. No que consiste a vitimodogmática? Vamos tentar entender, será que é uma dogmática da vitimologia? O que será que constitui esse tema? Basicamente, ele consiste numa regra de interpretação. Essa é a ideia do Schoenmann. Estabelecer uma regra de interpretação com um objetivo puro e simples. Evitar punições desnecessárias. Mas em que casos essas punições seriam desnecessárias? Nas situações em que a vítima não mereceria a proteção do direito penal. Então, a pedra de estoque, a chave da vítima dogmática, é representada pelos casos em que a vítima não merece proteção. Ou seja, algum comportamento que essa vítima praticou deu aso à perda do merecimento de proteção por parte do direito penal. Então, por isso que a gente trabalha isso como uma tese de defesa, no sentido de que essa perda de proteção, do merecimento de proteção, ela vai repercutir onde? Na graduação da responsabilidade do autor. De que forma? Se a vítima fez um comportamento tão grosseiro que levou à perda total do merecimento da proteção, a responsabilidade do autor do fato poderá ser totalmente excluída. Ou seja, ele não vai responder pelo resultado ao qual ele deu origem. Entretanto, se essa perda de merecimento de proteção não for integral, a consequência não vai ser a exclusão total da responsabilidade, mas sim uma exclusão parcial da responsabilidade do autor. Ou seja, vai ser atenuada a responsabilidade dele em termos de punição. O professor Jesus Maria Silva Sanches diz que a vítima dogmática é uma exigência lógica em se tratando do exercício do poder punitivo. Então, num estado de direito, se o comportamento da vítima não for observado em se tratando da prática de um delito, isso poderia ensejar a imposição de uma pena ilegítima. Então, teria que sempre ser avaliado o comportamento da vítima, principalmente em se tratando, daqui a pouco a gente vai trabalhar esse conceito, dos delitos de interação, que, em poucas palavras, é aquele em que há uma convergência de comportamentos, tanto por parte da vítima quanto por parte do autor do fato. Como eu falei na penúltima aula, a tônica da vitimologia é analisar o binômio autor-vítima, ou seja, quando os comportamentos de um interferem nos do outro e vice-versa. Para fins, basicamente, de quê? De aferir o grau de responsabilidade de cada um deles. Então, na verdade, o objetivo-precipo da vítima dogmática é limitar o exercício do poder punitivo, a partir da racionalização de punições que seriam desnecessárias, o afastamento ou a atenuação dessas punições. Curiosamente, o próprio Schoenmann fala que, embora ele tenha desenvolvido todo esse arcabouço teórico, o nome não foi conferido por ele, foi dado por críticos a essa teoria. Então, a gente vai ver que existem doutrinas acerca desse tema, a majoritária, a minoritária, que é a que ele defende, e vai ver a diferença entre cada uma delas, tá bom? Mas, a princípio, o nome não foi ele quem deu, mas sim os maiores críticos à sua teoria. O contexto em que ela foi desenvolvida, como está na apresentação, é no sentido de tentar inserir a perspectiva vitimológica na dogmática penal. Como assim? No que consiste isso? Isso é fruto do conceito do aumento do interesse acerca da participação da vítima e a sua contribuição para a causação do resultado. Como assim? Se a postura da vítima interferiu na conduta praticada pelo autor do fato, haverá ou não a possibilidade de repercutir na aferição da responsabilidade do autor. Então, por isso que a gente pode dizer que, na verdade, isso é uma incorporação da perspectiva vitimológica dentro da dogmática penal. Então, a gente tem que ter em mente que trazer os pensamentos vitimológicos para a dogmática penal não é apenas propor penas maiores, assim, no sentido do senso comum. Tentar afastar um pouco esses discursos no sentido de que o pensamento vitimológico somente implica penas mais duras, normas de execução penal mais rigorosas, também pode servir para atenuar ou excluir a responsabilidade do autor do fato em decorrência do comportamento da vítima. O fundamento principal da vítima dogmática é um princípio que a gente já mencionou nas aulas anteriores, chamado de princípio da autorresponsabilidade, também conhecido como o princípio da corresponsabilidade. No que consiste esse conceito, professor? Esse princípio? No que consiste esse princípio? Ele representa, basicamente, a tentativa da valoração da incidência do comportamento da vítima na prática do delito. Como eu já falei, significa, basicamente, o quê? Lastrear o nível de responsabilidade do autor com base no papel da vítima. Ou seja, se a vítima se comportou de uma maneira que diminua ao máximo a responsabilidade do autor, ok. Se ela não deu nenhum aso ao comportamento do autor, aí não haverá em que se falar em atenuação da responsabilidade do autor do fato. Esse princípio da autorresponsabilidade está associado ao princípio da lesividade. Por quê? Porque a gente sabe que a criminalização de condutas só é legítima se houver uma ofensa a um bem jurídico. Então, se não houver ofensa ao bem jurídico, o ser humano vai estar sendo utilizado como um meio. Essa criminalização está utilizando o ser humano, o homem, como um instrumento. Isso afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que ter sempre em mente esse raciocínio que a criminalização de condutas só é legítima em se tratando da ocorrência de uma ofensa ao bem jurídico, ou perigo de dano a esse bem jurídico. Como consequência, a gente já falou, a responsabilidade do autor vai poder ser tanto excluída, poderia ser tanto excluída ou atenuada, a depender do comportamento da vítima. Só que a gente tem que deixar bem claro que para atenuar ou até mesmo para excluir a responsabilidade do autor, devem estar presentes uma gama de requisitos concomitantemente, tá bom? Então, não é uma construção simples, é uma construção que depende da presença concomitante de determinados requisitos. A gente poderia elencar um exemplo prático no nosso ordenamento jurídico, mas que não é uma aplicação direta, haja vista que essa teoria foi construída no início do século XXI e esse dispositivo no nosso Código Penal, que é o artigo 59, ele já é do século passado. Então, não dá para dizer que o Código Penal incorporou a vítima dogmática. Não, é uma aplicação semelhante à vítima dogmática. Em que sentido? O artigo 59 estabelece, como a gente falou na última aula, que o comportamento da vítima é uma das circunstâncias a serem analisadas no momento da fixação da pena-base. Como todos sabem, a primeira fase do percurso da dosimetria da pena. Então, seria um dispositivo análogo. Bom, o professor Jesus Maria Silva Sanches, ele também tem bastante coisa sobre esse tema, ele diz que a vítima dogmática é a análise da atribuição de âmbitos de responsabilidade, tanto para o autor, quanto para a vítima. Então, ele vai fazer um sopesamento entre a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro, para saber se poderá haver a atenuação ou a exclusão da responsabilidade do autor. sempre naquela tônica daquele binômio, vítima-autor na gênese do crime. Tá bom? Sempre também tomar muito cuidado, como eu falei, que não se trata de aumentar a punição ao autor do fato. A vítima não concorreu de forma alguma para a criminogênese, então a pena do autor deve ser exasperada, isso deve pesar negativamente contra ele. Não, o objetivo da vítima dogmática, como eu falei, é estritamente limitar o exercício do poder punitivo de forma irracional. Estão as situações em que esse poder punitivo está sendo exercido o quê? De forma ilegítima. Então, na verdade, a gente está trabalhando com um processo de análise da responsabilidade do autor, com base em qual critério? No comportamento da vítima. Daqui a pouco a gente vai trabalhar algumas situações e vocês vão visualizar isso de uma maneira bem tranquila. Tá bom? A vítima dogmática, ela está relacionada à ideia de autoproteção. Como assim? O que significa isso? Basicamente, a gente tem o caso da exclusão ou da atenuação da responsabilidade, quando a vítima renuncia ao uso de medidas de autoproteção à disposição dela. Como assim? Se ela não toma os cuidados, se ela não adota a autoproteção que ela tem em mãos, considerar-se-ia que ela estaria numa situação de abandono do bem jurídico. Ou seja, se ela própria não presta os cuidados necessários ao seu bem jurídico, não há por que se falar mais em proteção por parte do sistema penal. Então, aí que está aquela situação que a gente falou inicialmente, associada à ideia de merecimento da proteção. Se ela não toma as medidas necessárias, ela não merece a proteção. Se aquela proteção não é de merecimento por parte dela, não haverá que se falar o quê? Na punição integral ou na punição parcial do autor do fato. Então, em decorrência do comportamento da vítima, é que a gente vai analisar o grau de responsabilidade a ser conferido ao autor. ou excluindo a sua responsabilidade ou atenuando-a. Então, quando o portador do bem jurídico, quando o titular do bem jurídico abre mão da proteção, ele não faz mais juiz a ela. Ele poderia se proteger, ele poderia adotar determinadas medidas de proteção, mas ele não as tomou. Então, não há que falar mais em proteção por parte do sistema penal. Quando a vítima, portanto, for corresponsável pela lesão sofrida, essa circunstância deverá repercutir na análise da culpabilidade do autor. Tá bom? Então, é isso que representa a atenuação ou a exclusão da responsabilidade. Em que áreas da dogmática penal a vítima dogmática pode repercutir? O comportamento da vítima pode repercutir? Na seara dos crimes culposos, das causas de justificação, do consentimento da vítima e a mais importante delas no que tange a teoria da imputação objetiva. Então, a partir de agora, na verdade, no momento seguinte, a gente vai trabalhar basicamente a relação entre a vítima dogmática e a teoria da imputação objetiva. É uma parte bem interessante do nosso encontro. No que diz respeito à vítima dogmática, a gente trabalha com duas correntes teóricas. A primeira, considerada majoritária, e diria até mesmo amplamente majoritária, capitaneada pelo falecido professor Winfried Hasselmer, defende que a repercussão do comportamento da vítima só pode repercutir em sede de dosimetria de pena, ou seja, como critério de atenuação da responsabilidade do autor. Isso vai na mesma linha do que a gente tem no nosso Código Penal. No artigo 59, conforme analisado outrora. Já a corrente radical, ou corrente extrema também, e minoritária, essa sim, defendida pelo professor Schoenemann, é baseada, é fundamentada nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Então, ela está associada ao quê? Ao caráter de última raça do direito penal, segundo o qual esse ramo do ordenamento jurídico só estará autorizado a intervir quando? Quando os demais ramos falharem. Então, a proteção civil, a proteção administrativa não funcionou. Aí sim, a gente pode falar na atuação do direito penal. Além disso, no que diz respeito à fragmentariedade, o direito penal, ele deve se ocupar da proteção de quais bens jurídicos? Daqueles mais importantes. E vocês sabem também que essa proteção, ela não é total. ela é destinada às violações mais graves a estes bens jurídicos mais importantes. Tudo bem? Então, a gente tem que ter em mente alguns pensamentos também quando trabalha esse entendimento do professor Schulman. Sempre devemos lembrar que a missão do direito penal é proteger bens jurídicos. Mas, como eu falei, nem todos os bens jurídicos e nem todas as violações a estes bens jurídicos. Porque a legitimidade do sistema penal, a legitimidade do poder punitivo, do exercício do poder punitivo, depende do quê? Da violação a um determinado bem jurídico. Então, até o professor Silva Sanches, na mesma linha do Schulman, ele entende que essa aplicação da vítima dogmática é a consagração dos ideais liberais da diminuição máxima da intervenção do poder punitivo. Então, sempre no afã de limitar essa intervenção a casos específicos. Quais? Os mais graves em relação aos bens jurídicos mais importantes. Então, tudo associado a estes princípios. A subsidiariedade, a fragmentariedade, que são tiras como corolários da intervenção mínima, a lesividade, também extremamente importante aqui. E o que que defende a posição do professor Schulman? O que que defende a teoria dele? Como a gente já mencionou. Trata-se de uma regra destinada a quê? A excluir do âmbito de penalização todos os comportamentos para os quais a vítima se afastou da sua necessidade de proteção. Então, como a gente tem ali na apresentação, a possibilidade de afastamento da responsabilidade decorre do quê? Do não merecimento de proteção. Tá bom? Então, se a vítima não precisa de proteção e se ela não merece essa proteção, essa tutela penal poderá ser excluída ou por inteiro ou parcialmente, a depender das circunstâncias do caso. Tá bom? Sempre tenha em mente que a intervenção promovida pelo direito penal, ela deve ser o último recurso a ser utilizado pelo Estado. Por quê? Porque ela repercute em direitos da maior importância, como a liberdade de viver, a dignidade da pessoa humana, principalmente devido à imposição da pena privativa de liberdade, que é a intervenção máxima na pessoa humana. O professor Shuneman estabelece três requisitos para a incidência do princípio da autorresponsabilidade. Então, para poder aplicar a atenuação, para poder aplicar a exclusão da responsabilidade do autor do fato, ele elenca três requisitos cujo preenchimento é obrigatório e concomitante. Primeiro, ele aduz que a conduta não possa ser relacionada a um delito violento. Então, não pode se falar em violência. Então, a gente tem uma vítima provocando o determinado agente, ele vai lá e pratica uma lesão corporal, um homicídio. Nesse caso, a gente não vai admitir para e passo a aplicação do princípio. É lógico, existem os casos de homicídio privilegiado, de lesão privilegiada, sim, mas aí já é outra seara, tá bom? A gente não pode confundir. O que mais? A vítima deve ser individualizada. Então, se for um coletivo enquanto vítima do crime, a gente não aceita também a incidência do princípio. E, por fim, o terceiro e último requisito que se trate de um delito de interação, tá bom? Então, eu trabalhei ali o exemplo da lesão corporal do homicídio, já não poderia ser aplicado, também por causa do último requisito que exige um comportamento da vítima para a consumação do crime. Como assim? Um exemplo clássico é o crime de estelionato. Então, esse crime do artigo 171 do Código Penal é um exemplo de delito de interação para fins de preenchimento dos requisitos do princípio da autorresponsabilidade. Tá bom, pessoal? É aquele que exige um comportamento da vítima para a consumação do crime. Agora, a parte mais importante no que tange a vítima dogmática diz respeito à relação dela com a teoria da imputação objetiva. Então, o meu objetivo não é mergulhar de cabeça na teoria da imputação objetiva, até porque isso demandaria o ministrar de um curso específico a respeito do tema. Desta forma, o meu objetivo vai ser trabalhar bem a ampação a parte geral da teoria da imputação objetiva e depois mergulhar no que nos interessa no que diz respeito à vítima dogmática. Tá bom? Então, basicamente o que diz a teoria da imputação objetiva? Que o tipo objetivo, a tipicidade objetiva não se esgota nos seus elementos tradicionais, quais sejam ação, resultado e relação de causalidade. Haveria outros requisitos a serem analisados em sede de tipicidade objetiva para que o resultado possa ser imputado ao autor que lhe deu causa. Tá bom? Então, não basta dar causa ao resultado. É preciso que haja outros requisitos. Qual é o objetivo principal da teoria da imputação objetiva? Assim como a vítima dogmática, é a limitação do exercício do poder punitivo. punitivo. Embora haja aplicações práticas no sentido de exacerbar o exercício do poder punitivo, isto está errado. A teoria da imputação objetiva, ela serve para limitar o poder punitivo. A partir do quê? Da diminuição da responsabilidade objetiva. Ou seja, é uma forma de prestígio ao princípio da responsabilidade subjetiva no direito penal. Ou seja, o princípio do dolo ocupa. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante a gente ter em mente o fato de que é uma teoria com vistas à limitação da responsabilidade objetiva. Ou seja, de limitação, de contenção do exercício do poder punitivo. Desta forma, quais seriam os objetos de análise da teoria da imputação objetiva? Além da conduta do autor, a conduta da vítima e a atuação conjunta do autor e da vítima para quais fins? De aferição dos graus de responsabilidade de ambos estes sujeitos. Então, analisa-se a atuação do autor, analisa-se a atuação da vítima e analisa-se a atuação conjunta destes dois sujeitos para fins de imputação do resultado. Quais são os requisitos da imputação objetiva? A gente vai trabalhar aqui sob a ótica roxiniana, que é a vertente tradicional da teoria da imputação objetiva. Existem outras com destaque para a teoria da imputação objetiva do professor Guinter Jacobus, mas o nosso foco é na ótica do professor Claude Roxin. Então, deixar isso bem especificado. Então, ele elenca, basicamente, três requisitos para a possibilidade de imputação do resultado ao autor que deu causa a ele. Quais são esses resultados? Esses requisitos? Perdão. primeiro, a criação de um risco não permitido ou, em outras palavras, a criação de um risco juridicamente desaprovado. Em segundo lugar, a realização ou a materialização deste risco juridicamente desaprovado no resultado. Tá bom? Então, primeiro, analisa-se se houve a criação de um risco. Tá bom? Essa análise é exante e, em segundo lugar, se houve a materialização deste risco não permitido, ou seja, juridicamente desaprovado onde? Lá no resultado. Ou seja, se este risco deu causa ao resultado. Essa análise, ao contrário do primeiro requisito, já é posterior, ou seja, ex post. E, por fim, analisa-se se o resultado se encontra no âmbito ou na esfera de proteção da norma. Tá bom? Antigamente, o professor Roxin trabalhava como o resultado dentro do alcance do tipo penal, mas, como a gente vai ver no próximo slide, ele mudou essa nomenclatura e passou a falar no resultado na esfera de proteção da norma. É muito comum a gente ainda ver por aí questões e também materiais utilizando-se a nomenclatura anterior, até porque a mudança é relativamente recente. A teoria original da imputação objetiva do Roxin data da década de 70, do século passado. E essa mudança já é do início do presente século. Então, tem gente que ainda fala no que diz respeito ao alcance do tipo penal. Tomar cuidado. E é esse requisito que interessa para a gente hoje. Então, a gente não vai falar praticamente nada da criação do risco juridicamente desaprovado e também quase nada a respeito da materialização deste risco no resultado. O nosso foco é na questão da exigência acerca da pertinência do resultado à esfera de proteção da norma. Tá bom? Esse requisito ele é uma forma de prestígio ao princípio da legalidade. Tá bom? A gente sabe que não há pena sem... que não há crime sem lei anterior que o definam conforme previsto na Constituição e no Código Penal. Então, a exigência de que o resultado esteja no âmbito de proteção da norma é uma forma de prestígio ao princípio da legalidade. Além disso, significa que o resultado concreto decorrente da conduta, ou seja, a ação ou omissão por parte do agente deve fazer parte do âmbito de proteção da norma incriminadora. Ou seja, deve estar abrangido pela norma incriminadora. Se o resultado não estiver previsto dentro da norma, se a finalidade da norma não for tutelar o bem jurídico daquela maneira, ou seja, proibindo aquele resultado específico, não haverá que se falar na imputação objetiva. E se não há possibilidade de imputação objetiva do resultado, a tipicidade objetiva não estará preenchida e por conseguinte a própria tipicidade restará afastada, de forma que a conduta, a ação ou a omissão será considerada o quê? Atípica. Tá bom? Tudo bem, pessoal? A ausência, então, de qualquer um desses requisitos, não só do terceiro, implica automaticamente a atipicidade da conduta diante da impossibilidade de imputação do resultado objetivo. perdão, da imputação objetiva do resultado. Antes de adentrar na análise daquele requisito, eu só queria trabalhar a ideia da imputação do resultado da vítima. A gente fala muito na questão da imputação objetiva do resultado e nisso está implícito que essa imputação é do resultado ao autor que o deu causa. Tá bom? Que ele deu causa. Mas, a gente também pode pensar na ideia da imputação do resultado da vítima. Como assim? O resultado, ele pode ter sido, perdão, ele pode ter se manifestado em razão de um comportamento da vítima, ou por inteiro, ou parcialmente. Então, o que a gente pode trabalhar nesse sentido? A imputação do resultado a vítima pode ocorrer quando? A atuação do titular do bem jurídico for capaz de ele causar lesão. Então, a vítima se comportou de uma determinada maneira. Independentemente se ela agiu sozinha ou se ela agiu em conjunto com outra pessoa, com o autor do fato, se não foi uma ação, se foi uma omissão, tá bom? Se a conduta dela tem o condom de produzir uma lesão ao bem jurídico do qual ela é titular, a gente vai poder falar em imputação do resultado à vítima. Aí a gente vai analisar se essa imputação, se a vítima abriu mão da proteção por inteiro ou parcialmente, se isso vai refletir na responsabilidade do autor por inteiro ou parcialmente. Nisso consiste a imputação do resultado à vítima, tá bom? Muito importante. para se falar em imputação do resultado à vítima, exige-se a presença de requisitos. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho quais são esses requisitos que o professor Schumann trabalha. Perdão, daqui a pouquinho não, a gente já trabalhou os requisitos, que não pode ser um crime violento, que a vítima deva ser individualizada e que se trate de um delito de interação. Além disso, ele estabelece que a vítima precisa ter autonomia suficiente para assumir as consequências advindas dessa imputação. Então, se ela não tiver autonomia, se ela for incapaz, daqui a pouco a gente vai trabalhar a ideia do conhecimento também da situação, existem nuances que vão afastar a imputação do resultado à vítima. E se o resultado não pode ser imputado à vítima, qual é a consequência? que não haverá que se falarem atenuação ou exclusão da responsabilidade do autor. Além disso, só se pode falar nessa atenuação ou exclusão da responsabilidade do autor se a atividade praticada pela vítima puder ser efetivamente atribuída a ela. De forma que, se ela não deu causa àquele, digamos assim, ao resultado de sua conduta, não vai poder repercutir na responsabilidade do autor. Isso é muito importante. Como eu falei, a pedra de toque de toda a teoria vítima dogmática é o princípio da autorresponsabilidade, ou seja, a análise do comportamento da vítima para fins de repercussão ou não na responsabilidade do autor. No que diz respeito a esse terceiro requisito da teoria da imputação objetiva, o que nos interessa são os casos ou os resultados que se encontram fora da esfera de proteção da norma. Tá bom? Por quê? Se eles estão fora da esfera de proteção da norma, este terceiro requisito não estará preenchido. Consequentemente, não se poderá imputar o resultado ao autor e, por fim, não haverá que se fala em tipicidade, de forma que a conduta do autor será considerada atípica. Como eu mencionei outrora, este requisito anteriormente era designado como a exigência de que o resultado estivesse dentro do alcance do tipo penal. Porém, com o desenvolvimento da teoria do professor Roxin, ele decidiu mudar a nomenclatura de forma que não se fala mais em alcance do tipo penal, mas sim âmbito de proteção da norma, uma vez que ele entendeu que essa expressão mais nova seria mais ampla do que a anterior. E, realmente, a gente sabe que a norma não se esgota no texto. Então, por isso que ele alterou de tipo penal para a norma. Para ele, uma circunstância também extremamente importante diz respeito à questão da violação à finalidade protetiva da norma. Tá bom? Como assim? Para o professor Cláudio Roxin, só se pode falar em responsabilidade quando a conduta afrontar a finalidade protetiva da norma. A gente sabe que a finalidade protetiva da norma é garantir a proteção de bens jurídicos. Então, é uma questão de política criminal que ele traz para dentro da dogmática. Então, dessa forma, a finalidade protetiva da norma é a base do princípio da autorresponsabilidade. Em que sentido? Se a vítima não toma as medidas necessárias de cuidado, ela não merece a proteção. Se ela não merece a proteção, significa que a norma não tem qualquer finalidade protetiva específica para aquele caso. Dessa maneira, afasta-se a responsabilidade do autor do fato de forma integral ou de forma parcial, como a gente tem trabalhado desde o início. por exemplo, um caso um pouco mais extrema para a gente ter uma ideia do que representa essa ideia de violação à finalidade protetiva da norma. Digamos que num acidente de trânsito, um sujeito A da causa da morte do sujeito B. E a mãe dessa vítima, a mãe do B, a mãe C, como eu coloquei aí, ela recebe a notícia da morte do filho, entra num colapso nervoso, tem um piripaque e falece. Pergunta-se, o A que deu causa ao resultado do acidente, que causou a morte do B, ele vai poder responder pela morte da mãe daquele sujeito? De forma alguma, porque a finalidade protetiva das normas que ele desrespeitou com o acidente não é tutelar a vida da mãe da vítima, não é tutelar a saúde da mãe da vítima. Desta forma, o resultado morte dela não pode ser imputado ao sujeito A, porque este resultado não deriva de onde? da fonte de perigo que ele criou originariamente do acidente de carro. Então, é um exemplo interessante de por que ele não pode... É um exemplo interessante de casos em que não há imputação objetiva ali. Bom, no que diz respeito à exigência de um resultado estar abrangido pelo âmbito de proteção da norma, o nosso ponto mais importante da aula é trabalhar justamente os casos em que o resultado está fora do âmbito de proteção. Como assim? Mesmo o raciocínio anterior, se está fora do âmbito de proteção, não vai poder falar em imputação objetiva do resultado, não vai poder falar em tipicidade objetiva, não vai poder falar em tipicidade, ou seja, trata-se de conduta atípica. A gente vai ver em que casos vai poder imputar o resultado e em que casos não vai poder imputar o resultado. Haverá exceções, trouxe aqui vários exemplos, vamos começar a trabalhar isso agora. Quais são esses dois grupos de casos? Em primeiro lugar, a autocolocação em perigo autorresponsável ou autocolocação em perigo próprio. em segundo lugar, a heterocolocação em perigo consentida, não está aí, mas eu coloquei lá no slide depois, também é conhecida como abandono de bem jurídico, mas, o grosso dos casos, a maioria trabalha como autocolocação e heterocolocação. Tá bom? Numa análise etimológica, a autocolocação, a pessoa se coloca em perigo, na heterocolocação, ela é colocada em perigo por outrem, tá bom? Mas a gente vai ver direitinho cada uma dessas situações e vai ver, olha, no primeiro caso, pulano cria o perigo, no segundo, beltrano cria o perigo, então a gente vai tomar cuidado. Em alguns casos, é a vítima que cria o perigo, em outros, no outro grupo, é uma outra pessoa que cria esse perigo, então não precisa se preocupar com isso agora. Enfim, qual é o objetivo desses grupos de casos? basicamente, analisar as situações cujos cursos causais são inadequados ou imprevisíveis ou supervenientes. Cuidado, que a gente poderia pensar assim, professor, mas já não tem o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que trabalha as causas relativamente independentes, supervenientes, independentemente supervenientes? sim, tem, mas esse dispositivo do Código Penal, ele foi erigido sob a égide do modelo finalista de ação, do modelo finalista de delito. Aqui a gente está trabalhando o quê? A teoria funcionalista. Então, uma coisa é no finalismo que resolve a partir dessas causas relativamente independentes, supervenientes, e outra coisa é no que diz respeito ao funcionalismo teleológico do Ruxin, que resolve essa questão dentro da tipicidade objetiva, excluída devido à impossibilidade de imputação objetiva do resultado ao autor. Então, são pequenas nuances que dizem respeito à teoria do delito. Até para quem chegou depois, pode estar meio perdido achando que não está na aula de criminologia, mas não, a gente está trabalhando um tema extremamente importante no que diz respeito à criminologia. Exatamente onde? Dentro da vitimologia, que está dentro da parte do estudo da vítima enquanto objeto da criminologia. Então, não se assustem porque a gente não está trabalhando o direito penal. Está bom, gente? Dando continuidade aqui. qual é o que a gente pode falar em relação à autocolocação em perigo autorresponsável ou autocolocação em perigo próprio ou ainda tem uma terceira nomenclatura que consiste na autoexposição em perigo alheia. Todas essas aparecem bastante por aí. Bom, quando que essa situação ocorre? Basicamente, quando uma pessoa cria um perigo para si própria e se lesiona. Tá bom? A gente sabe que no direito penal a gente estuda lá nas primeiras aulas o princípio da alteridade, o princípio da lesividade, todo esse arcabouço princípio alógico inicial do direito penal nos diz o quê? Que a autolesão em regra não é punível. Tá bom? Mas aqui, nesses dois grupos de resultados fora do âmbito de proteção da norma, a gente não está trabalhando a responsabilidade da vítima. O nosso objetivo é analisar a responsabilidade do autor em decorrência do comportamento da vítima. Tá bom, pessoal? Então, o problema desses dois casos é quando um terceiro está relacionado ao perigo causado à vítima. Na autocolocação, a gente tem um terceiro que contribui para a vítima se colocar em perigo. Então, que fica bem claro aqui, quem cria o perigo na autocolocação é a vítima. Tá bom? O autor do fato ele é mero não vou falar partícipe para a gente não confundir, mas o papel do autor do fato aqui é de participação na autocolocação. Então, ele contribui para a vítima se colocar em perigo. Deixando bem claro, quem se coloca em perigo, quem cria perigo, quem dá origem ao perigo na autocolocação é a vítima. A contribuição do terceiro é meramente acessória. Ele instiga, ele induz, ele auxilia a vítima a se autocolocar em perigo. Tá bom? Mas ele não cria o perigo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando a gente for fazer a distinção entre a autocolocação e a heterocolocação. Lá é o contrário. Então, quando que ocorre a autocolocação em perigo próprio? Quando a vítima, capaz e consciente do perigo que corre, escolheu se colocar nessa situação. Ou seja, ela conhece o risco e tem vontade de submeter a ele. Mesmo sabendo das circunstâncias, ela decide encarar aquele risco. tá? Então, quem são os personagens aqui? A vítima que se expõe voluntariamente a uma ação perigosa e a qual ela mesma produziu e o terceiro que contribuiu de forma acessória. Tomar cuidado com isso. Quem cria o perigo é a vítima. Depois, eu vou deixar os exemplos para depois para a gente poder entender melhor. Quem criou? Quem contribuiu? Quem deu origem? E aí, a gente vai ver qual caso é de autocolocação, qual caso é de heterocolocação. Ainda no que diz respeito à autocolocação, qual é a consequência principal dela? É a exclusão da responsabilidade do terceiro devido à impossibilidade de imputação do resultado a ele. Como assim? Quem criou o perigo? A vítima. Então, todo o comportamento dela foi no sentido de se colocar em perigo. De forma que o terceiro que apenas contribuiu para essa autocolocação em perigo não vai responder pelo resultado. Há exceções. Vamos trabalhar. Então, na autocolocação, a regra é a exclusão da responsabilidade do terceiro. Tá bom? Só que existem exceções. Então, aí está a nossa ressalva. se o terceiro souber que a vítima não tinha conhecimento das consequências das suas ações, o resultado deverá ser imputado a ele. Como assim? A gente, novamente trabalhando o crime do artigo 122, da participação em suicídio. Se o agente induz uma pessoa incapaz a praticar suicídio, neste caso, a responsabilidade do terceiro não vai ser afastada. ele vai responder não pela participação no suicídio, mas sim onde? Lá no homicídio, no 121, como vocês já viram. Tá bom? Por quê? E se tratando de incapaz, ele não tem conhecimento das consequências de suas atões. Tá bom? Então, a gente não vai poder falar em autocolocação em perigo nesse sentido, porque, na verdade, ele foi mero instrumento do autor para que desse aso ao resultado morte dele. ou seja, o terceiro vai responder por quê? Eu falei o autor, mas na verdade o terceiro. O terceiro vai responder pelo resultado morte, consequentemente, pelo crime de homicídio do artigo 121. Outra circunstância que afasta também a exclusão da responsabilidade do terceiro é observável nos casos em que havia uma relação de garantia entre esses dois sujeitos. Ou seja, se o terceiro que auxilia a vítima a se autocolocar em perigo por um agente garantidor, não haverá a exclusão da responsabilidade dele. Por exemplo, um pai, enquanto terceiro, auxilia o filho a se autocolocar em perigo. Ele tem um dever legal de evitar a exposição deste seu filho ao perigo. Tá bom? Também em razão da incapacidade também em se tratando de menor. De menor de idade, não de de menor. como o pessoal costuma falar. Bom, então, exige-se o quê? Que a vítima tenha consciência do risco, de forma que se ela não tiver a capacidade de consentir com essa exposição ao risco, se ela não souber que está se colocando em risco, o terceiro vai responder. Isso vai afastar a regra e vai incidir a exceção que é a responsabilidade por parte do terceiro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. justificativas para o afastamento da punição em casos de participação em autocolocação em perigo autorresponsável. Tá bom? Então, o que justifica o afastamento da responsabilidade do terceiro pela participação na autocolocação? aqui a gente faz um paralelo entre a autocolocação em perigo próprio e a autolesão. O que a gente sabe sobre a autolesão? Também é uma das primeiras aulas de direito penal. A autolesão, ela, em regra, é impunível. Existem aquelas exceções, mas, em regra, a autolesão é impunível, com base nos princípios da autoridade e da lesividade, basicamente. Na autolesão, a gente sabe que a pessoa acarreta uma lesão a um bem jurídico próprio, tá bom? E, teoricamente, disponível. Trazendo esse raciocínio para a participação em autocolocação em perigo autorresponsável, bom, se, naquele caso, a vítima causou uma lesão a um bem jurídico próprio, aqui, na autocolocação, ela se expõe a um perigo, tá bom? Ela mesma se expõe a um perigo. De forma que, lá na autolesão, que é mais grave, ela não vai responder, por muito menos, aqui na autocolocação em perigo próprio, o terceiro que participa, que contribui para essa autocolocação, também não vai responder, tá bom? um exemplo interessante que a gente tem que tomar cuidado porque ele não é válido para o nosso ordenamento jurídico por inteiro, de respeito, novamente, ao crime de participação em suicídio, tá? No ordenamento, perdão, no direito comparado, utiliza-se esse argumento de ordem normativa para justificar a impunibilidade da autocolocação. em que sentido? Se a participação em suicídio e a autolesão não são puníveis, a participação na autocolocação, onde o perigo é produzido pela própria vítima, também não deve ser objeto de punição. Por quê? Se o mais grave, que é a questão da participação do suicídio, não é objeto de punição, aquele menos grave, que é uma autoexposição a perigo alheia, também não pode ser objeto de punição. Então, seria uma consequência implícita daquela impossibilidade de punição. Só que, a gente tem que fazer uma pequena adaptação para esse argumento em relação ao nosso ordenamento jurídico. Uma vez que, no Brasil, a participação dolosa no suicídio, ela é objeto de punição com base no artigo 122. Então, se o induzimento, a instigação ou auxílio dolosa a suicídio estiverem presentes, vai poder se falar em punição. Qual foi a solução que a doutrina deu? Qual foi o jeitinho que a doutrina deu? Não, mas, espera aí, o artigo 122, ele pune a participação dolosa no suicídio. Tá bom? Então, como se permite a punição pela participação dolosa naquele crime, da mesma forma, vai se permitir a punição da participação dolosa onde? Na autocolocação. Então, cuidado com isso. Se a participação na autocolocação for dolosa, se o dolo estiver presente na participação do terceiro, vai poder ser punido. Tá bom? só que a gente está falando na previsão expressa da punição por participação dolosa. Quem não está previsto de forma expressa? A participação culposa. Aí, sim, se não se fala em participação culposa no suicídio, não se fala na punição, né, perdão, dessa participação culposa no suicídio, também não se poderá falar em quê? na punição pela participação culposa em autocolocação em perigo próprio, ok? Então, quem não é punível? A participação culposa, tanto no ordenamento brasileiro, quanto no ordenamento estrangeiro, tá bom? E, no direito alienígena, nem a participação dolosa seria objeto de punição, porque essa punição à participação em suicídio é uma excentricidade do nosso ordenamento, tá bom? Então, por exemplo, na Alemanha não tem essa punição, então, por isso que lá se diz, a regra é a não punição do terceiro quando a vítima se autocoloca em perigo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, essa regra é um pouco mitigada, no sentido de que só a participação culposa não é objeto de punição. não tomar cuidado com essa nuance. Óbvio, a gente pode falar em não recepção do artigo 122, defender que a regra é a mesma tanto no nosso ordenamento jurídico pátrio quanto no direito comparado, sim, mas aí a gente já vai ter que conjugar algumas teses defensivas nesse sentido. Tá bom? Tudo bem? Essa é a nossa viagem pelo direito penal? Daqui a pouco a gente já volta para a criminologia, prometo. até agora, até agora, pessoal, alguma dúvida? Quiser mandar alguma mensagem no chat? Bom, vamos lá, dando continuidade. Eu trouxe um argumento normativo concernente na equiparação entre a não punição da participação em suicídio e a não punição consequentemente da participação em autocolocação em perigo próprio. Tá bom? Mas há outro argumento de índole material que a gente já trabalhou bastante aqui, que consiste no princípio da autorresponsabilidade da vítima, representado pela análise do âmbito de conhecimento acerca do vítima, perdão, acerca do risco que a vítima assumiu. Como assim? Tem que ser analisado, tem que ser verificado se a vítima tinha conhecimento daquele risco. Tá bom? Se ela tinha conhecimento, se ela não tinha, isso vai repercutir onde? Na imputação do resultado a ela. Então, em outras palavras, isso diz respeito à capacidade da vítima de ela compreender de forma plena a situação de perigo na qual ela está se colocando, onde ela foi amarrar o bode dela. Tá legal, pessoal? Então, aplica-se o princípio da autorresponsabilidade da vítima enquanto argumento material em prol da não punição da participação em autocolocação. Tá bom? Então, se ela tinha conhecimento, o terceiro que participou, que auxiliou na autocolocação em perigo, não vai poder responder. qual o fundamento desse argumento material? Basicamente, um prestígio à autodeterminação da vítima. Tá bom? Relacionado à questão do princípio da dignidade da pessoa humana também, enquanto vetor axiológico do nosso ordenamento jurídico. se ela sabia do perigo ao qual estava se submetendo, não há que se falar em proteção. Tá bom? Isso também está relacionado à finalidade protetiva da norma. Em que sentido? Ora, se a vítima se coloca numa situação de perigo, se ela tinha conhecimento, se ela tinha capacidade, se ela tinha consciência, se ela tinha vontade, o Roxin entende que a norma não tem a finalidade de tutelar essas hipóteses. Por quê? Porque se ela sabe onde está se metendo, ela não merece proteção. Se ela não merece proteção, a norma de proteção, o direito penal, vai ser afastada. Tá bom? Não vai ter o requisito do preenchimento do âmbito de proteção da norma. Consequentemente, não tem imputação objetiva, não tem tipicidade objetiva, não tem tipicidade, a conduta é atípica. O Frisch, ele diz que essa ausência de merecimento de proteção representa, na verdade, ou paralelamente, um retrocesso da proteção penal. Em que sentido? A vítima aceitou, tá bom? E praticou o risco proibido. Ela sabia daquilo ali, mas decidiu agir daquela maneira e lesou pessoalmente um bem que ela tinha o dever de proteger. Então, se ela tinha mecanismos de proteção e não os utilizou, ela não vai merecer a proteção penal. agora, já mudando para heterocolocação em perigo consentida, também designada como abandono de bem jurídico, temos uma pequena divergência em que sentido? Existe uma doutrina minoritária, mas que é bem minoritária mesmo, que entende que os casos de heterocolocação equivalem aos de autocolocação. Tá bom? Mas, na verdade, o próprio fato de a gente estar trabalhando esses casos de forma separada já representa a nossa adoção da doutrina majoritária, que entende que aqui, ao contrário da autocolocação, quem cria o perigo não é a vítima, mas sim o terceiro. Tá bom? Então, para analisar esses casos, a gente vai ter o binômio autor e vítima no seguinte sentido. O terceiro cria ou incrementa uma fonte de perigo para que a vítima, de forma consentida, se coloque naquela situação. Então, o terceiro cria o perigo ou ele incrementa um perigo que já havia e faz com que a vítima se coloque naquela situação de perigo. Tá bom? Então, comparando as duas, na autocolocação, quem cria o perigo? A vítima, na heterocolocação, quem cria? O terceiro. Tá bom? Então, não confundir. Quando a gente trabalha o déficit, perdão, quando a gente trabalha a heterocolocação, a gente tem que ter em mente que a vítima é representada por uma situação de déficit de controle do perigo. Como assim? Embora ela consinta em se expor àquele perigo, o perigo não foi causado por ela, mas sim pelo terceiro. De forma que o controle sobre esse perigo não está nas mãos da vítima, mas sim nas mãos de quem? Do terceiro. Então, quem tem o domínio sobre o curso causal das ações perigosas, nesse caso, de heterocolocação? É o terceiro. Se a vítima não tem esse domínio, surge daí a consequência de ela ter um déficit de controle. Tá bom? Então, a gente já está vendo que essa construção está indo para qual direção? no sentido de que o domínio está nas mãos de quem? Do terceiro. Tá bom? Então, ao contrário da autocolocação, a regra na heterocolocação é a responsabilidade do terceiro. Por quê? Porque ele criou o perigo, ele tem um controle sobre esse perigo. Tá bom? A vítima não tem controle. Qual é o fundamento dessa regra aqui? é o fato de o poder de evitação da vítima em relação ao perigo ser muito menor. Ou seja, ela se encontra numa posição eminentemente vulnerável. Ok? Então, devido a essa vulnerabilidade criada pelo terceiro que deu origem ao perigo ou incrementou um perigo que já existia, é que a regra na heterocolocação vai ser no sentido da responsabilidade do terceiro responsável pela criação ou incrementação da fonte de perigo. Sendo que a gente vai ver que essa regra, assim como na autocolocação, também admite exceções. No sentido de que nesses casos excepcionais o terceiro não vai se submeter à punição. Tá bom? Quando que o sujeito, quando que o terceiro que cria a fonte de perigo incrementa a fonte de perigo não vai se submeter à punição? Basicamente, a gente vai exigir a presença de alguns requisitos. Quais seriam eles? O consentimento livre da vítima, ou seja, ela consentiu, ela aceitou participar daquela situação de perigo. O pleno conhecimento da situação de perigo, então ela sabe que ela está numa situação de perigo, ela conhece as circunstâncias e o mais específico que consiste no controle conjunto da situação ou, de acordo com alguns doutrinadores, a mesma carga de responsabilidade entre a vítima e o terceiro que produziu o perigo. Como assim? Na heterocolocação, como eu falei, a vítima tem um déficit de controle. Só que, se o perigo tivesse sido criado pelo terceiro, mas mesmo assim a vítima tenha controle total da situação, ou seja, o controle conjunto da mesma, junto com o terceiro, isso vai poder levar à exclusão da responsabilidade daquele terceiro. Por quê? Se ela poderia adotar medidas de autoproteção responsáveis pela eliminação da situação de perigo e não as adotou, ela não merece a proteção. Então, a proteção vai ser afastada, a responsabilidade do terceiro, por consequente, também o será. Então, o controle conjunto da situação diz respeito ao quê? A mesma carga de responsabilidade entre a vítima e o terceiro que criou a fonte de perigo. Isso é bem interessante, a gente vai ver nos casos concretos que a gente vai trabalhar agora. Então, são cinco ou seis casos, cinco casos, né? O primeiro caso, alguns aqui são mais extremos, outros são um pouco limítrofes, acho que a gente vai conseguir entender bem direitinho o que cada um deles preconiza. O primeiro consiste na situação em que um sujeito entrega uma seringa com heroína a uma outra pessoa que se auto-aplica essa injeção e vem a falecer. Tá bom? Então, aqui a gente tem que ter em mente como é que funciona o raciocínio para definir se é auto-colocação, se é hetero-colocação. Precisamos definir quem criou o perigo. Embora o sujeito tenha fornecido uma seringa a outro, quem criou o perigo? A própria pessoa que pegou a seringa e se injetou. Tá bom? A contribuição do terceiro, que lhe entregou uma seringa é meramente acessória. Então, quem criou o perigo? A vítima que faleceu. Quem participou, quem contribuiu para essa ação? O terceiro. Então, aqui a gente está diante de um caso de auto-colocação em perigo próprio ou auto-colocação em perigo auto-responsável. Qual é a regra aqui? A não-responsabilidade do terceiro. Por quê? Porque a vítima sabia da situação que ela queria se colocar, ela própria causou o perigo para ela, ela que deu causa ao resultado, então não há que se falar na imputação do resultado ao terceiro. Tá bom? Então, não haverá responsabilidade por parte dele. Ele apenas incrementou o risco que a vítima criou. Como? Fornecendo a seringa para ela. Tá? Então, aqui, nesse caso, o sujeito não responderia, o terceiro, não responderia pelo resultado da morte da vítima, uma vez que o risco foi criado pela própria vítima. Tá bom? Então, a vítima, obviamente, estando consciente, tendo conhecimento da situação na qual ela queria se colocar, não haverá responsabilidade do terceiro. Tá? tem que tomar cuidado só com o seguinte, que se, por exemplo, essa vítima já estivesse completamente entorpecida, aí não, a situação já seria diferente, porque não haveria consciência, não haveria conhecimento, não haveria vontade, de forma que, nesse caso excepcional, aí sim, poderíamos falar em quem? Na responsabilidade por parte do terceiro. Mas aqui estamos trabalhando num caso em que apenas ele entregou a seringa, a vítima estava consciente, ainda não estava entorpecida e se autoinjetou e veio a morrer. Tá bom? Então, cuidado com essa pequena exceção. Segundo, algum caso concreto, bastante famoso, talvez o caso mais trabalhado em sede de teoria da imputação objetiva no que diz respeito à autocolocação e heterocolocação. A gente tem um piloto de barco, ele recebe dois turistas, duas pessoas, um casal, não lembro agora exatamente, querendo fazer um passeio em determinado local. Na verdade, foi um rio chamado Memel. Então, por isso que é chamado de caso Memel, está ali no finalzinho. Esse casal chega para ele, a gente quer dar uma volta, quer fazer um turno, não sei o quê, aí o cara fala, não, não tem condição, as condições climáticas estão totalmente contrárias, não tem navegabilidade no rio, não dá para a gente ir e as condições para a travessia do rio estão completamente impróprias. Mas o casal, não, a gente vai, a gente sabe, a gente quer correr o perigo, a gente paga não sei quantas vezes mais, insiste, 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 até que o piloto do barco vai e resolve realizar o transporte. Tá bom? Então, aqui nesse caso, quem criou o perigo? Embora o casal tenha insistido e praticamente forçado o piloto do barco a fazer a travessia, não foram eles quem criaram o perigo, quem criou o perigo aqui foi o terceiro. O casal que fez essa travessia e acabou vindo a falecer, eu acho que não... Ah, falei, falei no finalzinho. O casal que concordou em se submeter àquele risco e se tornou vítima da situação, eles não criaram, eles apenas se colocaram naquela situação. Então, como não há autocolocação, mas sim criação de risco por um terceiro, aqui a gente já trabalha com a ideia de heterocolocação em perigo consentida, na qual, qual é a regra? A responsabilidade por parte do autor. Tá bom? Mas, como eu falei, há casos excepcionais. Quando? Quando há o consentimento livre, o pleno conhecimento e, principalmente, o controle conjunto da situação. Tá bom? Então, aqui, como ele... O piloto informou às vítimas que as condições eram caóticas, que não poderia haver a travessia, que não era prudente realizar aquele transporte, mas elas insistiram, ficaram perturbando, ficaram em cima dele, financiaram o transporte, em nenhum momento falaram para ele voltar atrás. Aqui, sim, a gente vai poder falar na exclusão da responsabilidade por parte do piloto do barco. Tá bom, gente? Então, aqui, todo mundo tinha, em relação às vítimas, né? Elas tinham consentimento, elas deram consentimento, elas tinham o conhecimento pleno e dividiam a mesma carga de responsabilidade com o piloto do barco, que elas poderiam ter interrompido a travessia, mas não, elas insistiram. Então, neste caso, estará autorizada a exclusão da responsabilidade por se tratar de uma exceção à situação de heterocolocação. Outro caso bem interessante também, de respeito, por exemplo, uma mulher ao ter relações sexuais com um homem, já estamos no terceiro exemplo, tá? Sabedora de que este possuía AIDS. Ela renuncia à utilização de medidas de proteção e acaba terminando infectada, tá bom? Então, no caso aqui, nem importa se ela termina infectada ou se o resultado morte, que eu raciocinei o mesmo. Mesma coisa, quem criou a situação aqui foi a mulher ou foi o homem? Embora ela tenha insistido, embora ela tenha praticado as relações sexuais sem as devidas medidas de proteção cabíveis, quem criou o caso aqui, na verdade, não foi ela. Quem criou o perigo aqui, perdão, não foi ela, mas sim o homem que estava infectado, tá bom? Ela apenas se colocou naquela situação. Então, como a situação de perigo não foi criada por ela, estamos diante de um caso de heterocolocação. Entretanto, como ela insistiu, como ela poderia ter adotado as medidas de proteção, novamente, não há que se falar na regra, porque ela deu consentimento, ela conhecia os riscos e também tinha o controle conjunto da situação junto com seu marido. desta forma, a responsabilidade dele, que seria a regra, restará também afastada. Ele não vai ser responsabilizado pelo resultado, ou a infecção, ou a morte, tanto faz, não importa. Adentrando aqui já na reta final, o quarto exemplo, um passageiro ordena e continua insistindo ao motorista para que dirija acima da velocidade máxima permitida e, em virtude disso, ocorre um acidente e o passageiro não sobrevive. Mesmo caso, quem criou o perigo? O motorista que dirigiu acima da velocidade. O sujeito, a vítima, que morreu, ela apenas decidiu se colocar naquela situação de perigo que o motorista criou. Como ela ficou insistindo durante a corrida, não apenas antes, ela também tinha o controle conjunto da situação, ou seja, o motorista, no caso, ele não vai poder ser responsabilizado. É um caso excepcional de heterocolocação e perigo consentido. Ou seja, reparem que, embora a regra da autocolocação e a regra da heterocolocação sejam opostas, quais sejam, na autocolocação, a regra é a exclusão. Na heterocolocação, a regra é a responsabilidade. As situações decepcionais podem levar a uma coincidência de resultados, de consequências. Então, a heterocolocação pode afastar a responsabilidade. A autocolocação pode atrair a responsabilidade para o terceiro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, nesse caso aí do taxista que estava dirigindo, se o passageiro no meio do caminho se arrependesse e falasse com ele pô, irmão, para de correr, não sei o quê, vai devagar, esquece, o taxista, não, pô, tu não queria ir rápido, agora a gente vai rápido, não sei o quê. Aí, a partir desse momento em que o motorista ignora os pedidos do passageiro, o controle conjunto que o passageiro tinha com ele já é afastado. Ou seja, não admite a exceção que é o afastamento da responsabilidade. De forma que vai seguir a regra geral da heterocolocação em perigo consentida e o motorista, diante dos apelos do passageiro, vai responder pelo resultado morte. Então, reparem que há nuances que fazem a consequência ser completamente oposta em relação à outra. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Quinto caso. Um casal decide inovar nas relações sexuais e a mulher amarra o homem à cama. Depois decide colocar fogo nele para aumentar a sensação de orgasmo de ambos. Mas erra na aplicação e morre carbonizado. Então, eles decidiram ter um, literalmente, uma relação mais quente e ela pegou aquele gel específico que usam para produções cinematográficas, programas de televisão e colocou fogo nele. Só que ou ela não passou o gel direito ou ela colocou fogo da maneira errada, perdeu o controle da situação, ele estava amarrado na cama, os braços na cabeceira, as pernas também na cabeceira e ele não tinha controle da situação junto com ela. Ou seja, quem criou a situação de perigo? Ela. Quem se submeteu ao perigo? Ele. Então, estamos diante de um caso de heterocolocação. Só que aqui, ao contrário dos exemplos anteriores, a gente tem controle conjunto da situação? Não. Então, qual vai ser a consequência? A mulher vai responder pelo resultado da morte do marido, porque a regra geral da heterocolocação é a responsabilidade do terceiro. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente termina a nossa viagem pelo direito penal. Vamos voltar para a criminologia. Sempre lembrando que o estudo da vítima dogmática, no que tange a relação dela com a teoria da imputação objetiva, é com o objetivo de afastar a responsabilidade em casos irracionais. Então, por exemplo, ali, o casal ficou perturbando o piloto do barco para fazer a travessia. Não há por que falar na responsabilidade dele. Também, no caso da mulher que sabia da condição do marido que ele tinha uma doença contagiosa e mesmo assim decidiu se expor o perigo e não adotou as medidas de auto-proteção necessárias. Ora, se ela não adotou as medidas, significa que ela não faz luz da proteção do direito penal. Então, não há que se falar na responsabilidade do marido. Tá bom? Então, o objetivo aqui é trabalhar com a exclusão da responsabilidade em situações irracionais. É limitar o exercício do poder punitivo. Ah, professor, mas na heterocolocação a regra é a punição. Sim, mas o nosso enfoque foi mais onde? Nas situações que fogem a essa regra. Quais sejam? Aquelas que a vítima tenha dado consentimento, tenha o conhecimento da situação de risco e que ostente a mesma carga de responsabilidade ou o mesmo controle conjunto da situação e o terceiro que criou a fonte de perigo. Tá bom? Então, a tônica aqui é limitar o poder punitivo e limitar o poder punitivo é o objetivo maior da criminologia. Então, por isso que a gente deu essa mergulhada de cabeça no direito penal. Mas já terminamos agora. Por fim, no segundo momento da segunda parte da aula, como eu falei, vamos trabalhar o quarto objeto da criminologia para poder terminar essa parte introdutória que consiste no controle social. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui essa apresentação, vou abrir uma outra para a gente poder dar continuidade. Pessoal, restou alguma dúvida? se alguém quiser aproveitar agora. Estou aberto aqui. Então, aqui vamos... Só procurando aqui a outra apresentação, só um segundinho. vou tirar a apresentação, pá, pá, pá. Controle social aqui. Apareceu a apresentação? Todo mundo vendo? Como dito, portanto, nossa segunda parte da aula consiste no estudo do último objeto da criminologia, o controle social. aqui a gente já está fazendo um link com o nosso próprio próximo objeto de estudo que é o sistema penal. Então, quando a gente falar em sistema penal, a gente vai ver que um dos objetivos é a realização do controle social a partir, principalmente, dos processos de criminalização e isso está umbilicalmente relacionado ao controle social. Ok? Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre controle sobre esse tema. A origem da expressão, embora haja um pouco de discussão, reside majoritariamente na sociologia norte-americana do início do século XX. O professor Roberto Bergali, recentemente falecido, entendia que a expressão surgira com o sociólogo americano Edward Ross, um dos precursores lá da escola de Chicago no início do século XX. Mas não é a parte mais importante. o que importa mais aqui dentro do controle social, obviamente, além dos modelos de controle, é o conceito de controle social. Eu vou depois disponibilizar para vocês um materialzinho com uns 20 conceitos de controle social que ajudam a dar uma ideia, que ajudam a compreender o que realmente significa o controle social. Então, não é um conceito, digamos assim, único para esse nosso objeto. Eu trouxe aqui basicamente dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês, no sentido de que o controle social representa o conjunto de mecanismos e de sanções sociais que pretendem submeter um determinado indivíduo aos modelos e normas comunitários. Como assim? Ele seria um conjunto de mecanismos idôneos, não podem ser mecanismos inidôneos, ilegítimos, cujo objetivo é produzir no indivíduo um modelo de conduta que não contrarie o padrão das relações sociais. Ou seja, espera-se que aquela pessoa se comporte de determinada maneira. Então, esse é o objetivo do controle social. É garantir a autorregulação da sociedade. Então, quando a gente fala em controle social, é saber se a sociedade consegue se controlar, se ela é capaz de se autorregular. Por isso que eu fiz essa associação entre controle social e capacidade de autorregulação. É toda a gama, todo o universo de mecanismos que visem inculcar no indivíduo um modelo de conduta. Tem uma expressão também que eu gosto de utilizar, que o controle social consiste num processo de pautação de condutas humanas. Como assim? Busca-se sempre adequar as condutas humanas a um determinado modelo, a um modelo, a um padrão normativo. Alguns autores falam que se trata, o Hasselmer principalmente diz, que o controle social é uma condição fundamental irrenunciável de vida em sociedade. Como assim? Sem controle social, a sociedade não consegue se autorregular, o caos vai imperar, não vai conseguir sobreviver, ela vai estar fadada ao fracasso e ao desaparecimento. Tá bom? E aqui já pincelando um pouquinho que a gente vai trabalhar lá na mudança de paradigma no que diz respeito à reação social. Tá bom? O Howard Becker entende que todos os grupos, é a primeira parte do Outsiders, que é um dos melhores livros de criminologia. Ele diz que todos os grupos sociais estabelecem regras e tentam em certos momentos, em certas circunstâncias, impô-las. Como assim? Nem toda regra estabelecida, nem todas as regras estabelecidas surgiram no mesmo momento. De forma que algumas são concomitantes, outras são posteriores, algumas foram recusadas no momento, mas foram aceitas em outros. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que a imposição de regras ocorre em certos momentos, em certas circunstâncias da sociedade. Esses comportamentos, essas regras, elas buscam estabelecer que algumas ações praticadas pelos sujeitos são corretas e que outras são erradas. Então, o foco que ele deu é justamente nessas ações consideradas erradas. No sentido de que, a partir do momento em que uma pessoa, que um indivíduo infringe uma regra, ele passaria a ser visto como um tipo especial de indivíduo. Como assim? A sociedade passa a ver essa pessoa de uma forma diferente, passa a não esperar que ele viva de acordo com as regras estipuladas pelo meio social. Como assim? Passa a tratar esse sujeito como um estranho. E é aí que ele desenvolve o seu conceito de outsider. Curiosamente, tentou-se muito traduzir esse conceito aqui na doutrina criminológica brasileira, doutrina sociológica, mas, no fundo, devido à importância, à relevância desse sujeito, desse conceito, acabou prevalecendo a expressão original outsider. Então, a gente vai trabalhar muito isso lá no rotulacionismo. Então, a partir do momento que se impõe um modelo a ser seguido e a pessoa não observa aquele modelo, viola as regras concernentes, não se espera mais que ela siga as demais regras. Então, ela é afastada, ela é rotulada ou muito diferente e é isso que consiste o outsider, um estranho, um esquisito, seria mais ou menos assim esse conceito. A principal característica do controle social de respeito ao caráter múltiplis dele. Como assim múltiplis? Significa que ele é praticado, ele é exercido enquanto poder por diversas agências integrantes do sistema penal. Então, a polícia, o Ministério Público, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, todas essas agências integrantes do sistema penal, adiantando já o nosso próximo encontro, todas essas agências praticam controle social. Todas elas exercem o controle social. Então, devido a isso que a gente fala que ele é múltiplis. Cuidado também, como eu já falei nas outras aulas, como eu vou falar na próxima, essas agências, elas não atuam de forma meramente harmônica. Tá bom? A gente vai trabalhar muito a ideia de seletividade na outra aula. A gente vai ver que essas agências atuam não só de forma harmoniosa, de forma congruente, mas sim que há um altíssimo nível de concorrência, de competitividade entre elas. Então, a gente vê a discussão do Ministério Público com a polícia no que diz respeito à possibilidade de investigação. A gente vê órgãos administrativos, além da polícia, tentando poder de investigação. A gente vê o Ministério Público dispensando o inquérito para o oferecimento da ação penal. Então, essas agências, elas não atuam de uma forma harmoniosa. Às vezes, a gente vê casos de ativismo judicial, ativismo legislativo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? O controle social, ele é basicamente exercido por dois elementos fundamentais, pelas normas e pelos mecanismos de direção comportamental. Como eu falei, espera-se que a pessoa se comporte conforme um modelo determinado, um modelo específico de conduta. Então, todos os mecanismos de controle social, não só as normas, mas como outras, como, por exemplo, as penas, elas vão ser direcionadas no sentido de que o sujeito se comporte conforme aquele padrão normativo. Tá bom? então busca se impor, aí tem tudo a ver com aquela história da teoria da coação psicológica do Feuerbach, no sentido de que é preciso inculcar uma carga psicológica necessária à socialização do indivíduo. Então, ele precisa sentir que se ele não se comportar conforme aquele padrão esperado, ele vai sofrer sanções. e quais são as consequências, quais são as sanções advindas do controle social? Na verdade, ainda não falando só em sanções, quais são as consequências do controle social? São duas, uma de ordem positiva, outra de ordem negativa. Então, diríamos que a reação social positiva ocorre quando o sujeito se comporta conforme o padrão pretendido, é como se fosse uma espécie de prêmio, ele seguiu aquele comportamento, ele não matou, ele não roubou, ele não furtou, ele não praticou estelionato. Então, ele vai ser premiado, como? Não sendo considerado culpado, porque a gente tem essa reutilização da posição de inocência, e também sendo aceito na sociedade. Por quê? A reação social negativa, que é a que nos interessa, se manifesta quando o sujeito se desvia do padrão normativo. Então, ele não se comporta como se esperava, como era pré-estabelecido nas normas e nos mecanismos de direção comportamental. Como ele violou as regras, vai ser imposta uma punição para ele. De que maneira? Através do etiquetamento, da rotulação, daí vem toda a teoria do Leibniz-Approach, ou da retirada do convívio social. Se ele viola uma regra tão grave, como, por exemplo, matar alguém, ele vai ser retirado do convívio social, a partir da imposição de uma pena quase sempre privativa de liberdade. Tá bom? Então, a reação social, cuidado, ela não é só uma sanção, ela pode ser também o quê? Uma premiação, porque a reação pode ser positiva ou negativa. O controle social se divide em duas espécies ou em dois modelos conforme a nomenclatura desejada. O controle social pode ser formal ou pode ser informal. O que cada um deles prega? O controle social formal ou regulativo ou institucional ou estatal ou oficial, como o próprio nome diz e já deixa a entender, é aquele praticado pelo Estado. É aquele cujas regras estão formalmente estabelecidas. Onde? por meio de leis. Ou seja, se está na lei, tem que observar sempre, tem que sempre se observar o princípio da legalidade. Daqui a pouco a gente vai fazer um comparativo entre esses modelos e vai ver o grau de possibilidade de mudança, de flexibilidade de um, de outro. É bem interessante. A partir ou por meio do controle social formal, busca-se o quê? Garantir o cumprimento das leis, das normas formalmente estabelecidas através do poder de polícia. Então, cuidado que quando a gente fala em poder de polícia, a gente não está falando só da polícia em si, mas aqui, no caso, de todas as agências do sistema penal. Principalmente quem? O Ministério Público, o Poder Judiciário, as Forças Armadas, eu coloquei o Exército ali, mas a gente pode pensar também no Poder Executivo, na Administração Penitenciária. Tá bom? Todas essas agências integram o controle social formal. Já o controle social informal, interessantíssimo também, e muitíssimo bem trabalhado na obra do filósofo Bauman, é muito importante a sua análise. O que o controle social informal diz? Ele é exercido basicamente por quem? Pela família e por outras instituições com gênero. Então, aqui eu destaquei a família, a igreja, a escola, o trabalho, a opinião pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tinha aquela YMCA, Associação de Jovens Cristão Moços, também com projetos sociais, isso foi muito aplicado no âmbito da escola de Chicago. Então, determinadas instituições, não só a família, praticam o controle social informal. o que significa o controle social informal ou o que ele preconiza? Basicamente, ele é a junção ou o universo de acordos informais estabelecidos no seio social ou recém-estabelecidos ou já sedimentados a partir de tradições sociais, de cultura, realmente, no elatocenso. Então, a gente tem que ter em mente sobre eles uma coisa muito importante antes de ingressar um pouquinho mais no informal. Que esses modelos, eles não são independentes, tá bom? Embora haja uma separação entre o controle social formal e o controle social informal, a gente pode falar numa justa posição hipotética. Como assim? A eficácia de um está atrelada do outro. Porque a partir do momento em que um desaparece, o outro perde o controle. Até, a gente usando a mesma expressão, o outro perde as réias da sociedade. Então, por exemplo, quando o controle social formal é ativado, é basicamente por quê? Devido à ineficácia do informal. Então, se o controle social informal não teve o condão de lidar com determinadas situação problemática, quem vai ser chamado a baila? O controle social formal. Ambos têm sua força, ambos têm a sua importância, mas nem sempre os dois funcionam. Então, poxa, o informal não está funcionando, temos que trazer o formal. Mas, espera aí, o formal não funciona como se espera. Temos que incrementar o informal. Então, essa é a relação que a gente chama de justaposição hipotética. constatação de que a eficácia de um está atrelada do outro. Eles trabalham ao mesmo tempo. As diferenças entre eles, como eu mencionei anteriormente, dividi em três critérios. Quanto ao objeto de atuação, quanto aos instrumentos e quanto ao processo de formalização. No que tange ao objeto de atuação, qual é a diferença entre os modelos? O formal está mais associado a condutas desviantes de maior relevância. Basicamente, o quê? Crimes. Já o controle social informal diz respeito a condutas desviantes, vou até atualizar ali na apresentação, com menor relevância social. Tá bom? Então, transgressões civis, ilícitos civis, inobservância de de regras relativas a um determinado grupo dentro da família, dentro da igreja. Tá bom? Então, enquanto o formal está com as transgressões mais graves, o informal está com as transgressões menos graves. Por exemplo, na igreja, quando a pessoa não segue os determinados ditames, ela é afastada do convívio e por aí vai. Na família, a criança não obedece ou faz alguma malcriação, é colocada de castigo. Na escola também, é suspensa, é advertida. Tá bom? Esse é o controle social informal. Ele é extremamente importante, a gente vai mergulhar um pouquinho depois nele. Com relação aos instrumentos, aí a gente vê a diferença entre os dois modelos. Por quê? O formal, ele se vale dos instrumentos mais drásticos de intervenção na vida da pessoa. Ou seja, quando se impõe a pena privativa de liberdade, por exemplo, a gente está trabalhando o mais alto grave de intervenção, o mais alto grau de intervenção na esfera privada. Mas não só a pena privativa de liberdade, as outras penas, as medidas cautelares também previstas no Código de Processo Penal, todas elas interferem drasticamente na vida privada da pessoa. Já o informal, não, ele não trabalha com essas medidas tão graves. As sanções estabelecidas por eles estão bem menos drásticas. Então, tem essa diferença gritante de grau entre as sanções, entre os instrumentos de cada um dos modelos. No que diz respeito ao processo de formalização, como assim? A gente falou que no controle social formal as normas estavam estabelecidas onde? De maneira formal na lei. ou seja, para ser mudada uma regra, para ser alterada, para ser exasperada, até mesmo para ser excluída do ordenamento jurídico, exige-se todo um procedimento legislativo. Ou seja, o respeito ao princípio da legalidade aqui é obrigatório. Não se pode punir sem pena prevista em lei. O princípio da legalidade purinho aqui na sua mais completa acepção. Já no controle informal, aí não. A flexibilidade já é bem maior. Por quê? Porque o núcleo duro de garantias é menos intenso. Aqui não se restringe à liberdade de ir e vir, como na pena privativa de liberdade, e não há uma... E, consequentemente, não há uma intervenção tão drástica drástica na esfera privada do sujeito. Ou seja, os mecanismos aqui são bem mais flexíveis. Sobre o controle social informal, extremamente importante, o que eu gostaria de destacar? Primeiro, entende-se que ele teria uma maior eficácia se comparado ao controle social formal. Oras, no controle social formal, a gente tem a prevenção ao crime, a gente tem a repressão ao crime, a gente tem a retribuição, praticamente a neutralização de sujeitos indesejados. E o que a gente vê? A gente vê o crime diminuir? A gente vê resultados constantemente positivos? Não. A gente vê uma completa falência do sistema penal, principalmente no tocante à pena privativa de liberdade. Já são quase 300 anos de fracasso da pena privativa de liberdade da prisão. Então, devido a essa circunstância, toda essa sucessão de fracasos, a gente entende que o controle social formal tem uma eficácia maior, no sentido de que as reações empreendidas em sede da espécie informal do controle social, por não serem implementadas pelo aparato estatal, por não precisarem mover a máquina estatal, elas teriam uma maior eficácia. na medida em que como é que ela atua, como é que essas medidas atuam? Basicamente, em termos de educação e de socialização do indivíduo. Elas atuam ao longo de toda a existência da pessoa, desde a mais tenridade, em que se vão inculcando padrões de comportamento, regras informais, modelos de comportamento, regras a serem observadas, nos mais diversos grupos do seio social. Isso começa na mais tenridade e vai até o avançar da vida do sujeito. Então, devido a essas circunstâncias, a forma de atuação, a duração, as características dos grupos sociais informais, é que se entende que esse controle social informal é mais eficaz. Além disso, o controle social informal é muito mais sutil do que o controle social formal. Como a gente trabalhou, ele não se vale da coerção estatal, então não há imposição de pena privativa de liberdade. Só por essa afirmação, a gente já pode concluir que ele é mais sutil e menos gravoso. Tá bom? Quais são as características principais do controle social informal? A gente diz, a gente entende que ele é típico de sociedades pouco complexas. ou menos complexas. Tá bom? Mas, na verdade, aqui a gente está trabalhando com sociedade num conceito mais amplo, um macro conceito de sociedade. A gente estende essa característica, esse modelo de controle social informal para grupos sociais, ou seja, espécies de micro sociedades. Tá bom? Então, quando a gente fala em sociedades pouco complexas, a gente também está trabalhando com a ideia de grupos sociais, com instituições não oficiais da sociedade. Como eu falei, igreja, família, escola, trabalho, por aí vai. Quais são as características desses grupos? Existe um maior contato entre as pessoas, uma maior participação delas na tomada de decisões, os laços sociais são mais estreitos, há a realização de atividades comunitárias e estreitos laços entre os indivíduos. tá bom? Então, tudo isso é típico das sociedades menos complexas. Só que, qual é o problema? Com o aprofundamento das complexidades sociais, cada vez mais essas sociedades menos complexas estão desaparecendo. Os próprios grupos sociais também estão perdendo a sua força, porque os laços sociais, os laços intersubjetivos estão cada vez mais afastados, as pessoas estão afastadas, participam menos das decisões sociais, não interagem tanto quanto antigamente. Então, esse é um perigo que pode levar a qual consequência? Ao enfraquecimento do controle social informal. Então, por exemplo, se a gente pensa na ideia de controle um do outro numa sociedade, numa pequena cidade, seria muito maior do que numa grande cidade. mas, dentro das pequenas sociedades, das sociedades menos complexas, essas características que faziam o controle social informal ser mais eficaz, elas já estão diminuindo. Então, é isso que o Bauman trabalha bastante, é bem interessante na obra dele. Tá bom? Outra característica que faz o poder, o controle social informal, ostentar maior eficácia. ele opera de forma preventiva. Como eu falei, desde o início inculcam-se regras ao sujeito. Então, trata-se de uma atuação sobre o âmbito de estruturação do controle interno daquele indivíduo. Como assim? Ele é orientado, ele é conduzido a agir de determinada maneira desde pequeno, na escola, na família, na igreja, em atividades comunitárias. Então, ele sempre é conduzido a se controlar. Então, desta forma, a gente trabalha com a questão da maior eficácia. Não perda de vista que o controle social informal é um importante aliado do sistema penal ou do controle social formal, como vocês preferirem, porque, a partir do momento em que ele atua de forma preventiva, ele é um importante instrumento de evitação de condutas criminosas. Então, se a pessoa, obviamente, tudo teórico, na teoria, se o indivíduo desde pequeno sabe que não pode roubar, não pode matar, não pode furtar, a probabilidade de ele vir a praticar uma conduta correspondente é menor. Por quê? Porque ele foi educado daquela forma, ele foi socializado daquela forma. Óbvio, haverá fatores, futuros, condições, logicamente, não determinantes da prática dessas condutas que podem levar à realização das mesmas. Mas, a princípio, a gente está trabalhando com uma ideia teórica, probabilística, no sentido de que, se ele é orientado a um determinado modelo de comportamento, espera-se que ele se comporte daquela maneira e não conforme o que é proibido pela norma. Tá bom? Essas normas informais, as sanções também informais acompanham um indivíduo desde a sua infância até a vida adulta e fazem com que ele transmita as mesmas para as suas gerações descendentes. Por exemplo, uma criança é colocada de castigo porque desobedeceu, fez uma criação, conforme a gente falou. Quando ela for uma adulta, qual é a tendência natural? Ela se comportar da mesma forma que os pais. Então, vai colocar o filho de castigo, vai colocar a filha de castigo. Então, tomar bastante cuidado com isso e acompanham as normas e as sanções os sujeitos desde a idade menor até a idade maior. E que, qual é o grande perigo do desaparecimento ou do enfraquecimento do controle social informal? É abrir as portas para o avanço desenfreado do controle social formal. marcado basicamente pela seletividade. Diríamos que, por exemplo, não funciona mais o controle social informal. A sociedade está apresentando um sem número de situações problemáticas. Como resolver? A tendência natural, qual é? Recorrer ao controle social formal. E o controle social formal vai desembocar onde? Na prisão. na punição, nas sanções mais graves. Então, é um perigo a gente trabalhar com o enfraquecimento ou com o desaparecimento ou com a desconsideração do controle social informal. Como a gente falou, há uma tendência a ele ser mais eficaz que o formal e isso tem que ser observado. Tá bom, pessoal? Então, em relação ao controle social, o que eu queria trabalhar com vocês era isso. e também, no que diz respeito à vítima dogmática, não tenho mais nada a acrescentar. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma... fazer alguma observação? no chat, no YouTube, tem alguma coisa? Pelo YouTube, professor, estamos sem questionamentos. Então, por lá, eu vou fazer um encerramento da transmissão. Tá bom?